Fala meus amigos, Fernanda desceu muito o nível em relação a Alane e o Brasil ficou com muita, assim, pena não né, dó da Alane. Vocês viram o estado que ela ficou em muitas redes sociais, sites e canais de TV falando sobre aquilo que ela fez, humilhou né, rebaixou a Alane e não foi legal. A maioria dos brothers da casa também não gostaram. Vocês viram que eu estou trazendo muitos vídeos sobre o BBB24, é porque é um assunto, gente, que está muito em alta. E muita gente acompanhando a polêmica, Rodriguinho, Vanessa, Camargo, Yasmin Brunet contra o Davi. E a Isabelle, né, que são os dois principais alvos aí do, como é que se diz, do complô. Pessoal, se inscreve no canal, deixa seu like. Que barraco, hein, que teve no BBB. Que barraco, ninguém esperava. Tchau.